Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, é big, é big, é big, é big, é big. Já estou agora, rá, sim, um, Patrick, 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 Patrick. Com quem será, com quem será, que o Patrick vai causar, vai defender, vai defender, vai changer, vai defender. Ela aceitou, ela aceitou, tiveram dois meninos e depois se preparou.